Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui no Elder Dragon. O vídeo de hoje não é necessariamente direto sobre Magic, mas sobre um assunto que, vamos dizer assim, tem a ver com a nossa comunidade e com o Magic, que é a questão dos correios. É um assunto que eu quero ser breve, mas tentar pontuar coisas importantes. E que eu espero trazer informações que façam as pessoas pensarem e entenderem um pouco melhor a situação disso. E eu não estou falando isso à toa, porque obviamente alguns problemas eu venho tendo correios. Não sou eu, não. Todo mundo está tendo problemas com os correios. Mas antes de falar do assunto principal, vamos fazer nossos disclaims rapidamente. O que você está esperando aí para se inscrever no canal? Estamos chegando a quase 3 mil inscritos. Vá lá, se inscreve, dá essa moral para a gente. Além disso, não deixe de dar o joinha, o like. Isso ajuda a divulgar nosso material e com isso mais pessoas vêm e a gente acaba se estimulando a produzir mais conteúdo. Além disso, outra coisa importante é falar da nossa parceria com a Red Jogos nessa semana. A redjogos.com.br que tem um acervo maravilhoso de card games, board games. E você ainda ganha um desconto maneiro usando o nosso cupom aí de parceria, que é OLDRED. Não esquece que dá um descontinho a mais aí na tua compra lá no site da Red Jogos, né? E essa semana também a gente falou muito do sorteio que vai rolar na próxima segunda-feira, desses códigos aqui, do Starter Kit Arena. Para você participar é muito simples. É só você entrar lá na nossa página no Facebook, facebook.com.br, é OLDREDRAGONBRASIL. Na primeira postagem que está lá, que é link, inclusive, para o vídeo do unboxing que eu fiz do Starter Arena, você só precisa comentar lá que você quer participar. E aí, segunda-feira, à tarde, eu vou fazer um sorteio aí desses três códigos para três pessoas diferentes, né? E agora eu vou fazer a nossa magia! Entrando lá no www.elderdragonbrasil.com.br, nosso acervo está bem bacana e vai crescer muito, né? Porque chegou muito de cartinha, vocês já vão ver que realmente vai crescer bastante o nosso stock. E você ganha 5% de desconto fazendo compra direto com a gente, através de depósito, transferência ou pix. E para ganhar mais desconto ainda sendo o nosso padrinho, através do padrinho.com.br barra elder dragon brasil. Só que o legal não é só você ganhar o descontão, principalmente porque você ajuda a gente e, além disso, participa do nosso grupo de WhatsApp, que tem muito conteúdo que a gente troca ideia lá. Essa parte financeira, não só para quem quer lucrar, mas quem está colecionando e também querendo fazer o deck mais barato. Tanto é que a gente também tem feito conteúdo para a galera conhecer cartinhas que são acessíveis para qualquer um. E, ainda assim, são muito boas no comando, que é o formato que a galera mais gosta de jogar, né? Até porque é o formato casual, né? Então, vamos falar desse assunto. Assunto espiento. Hoje, eu não quero um vídeo grande, eu quero um vídeo para apontar coisas importantes. Coisas que, eu acho que, assim, eles exigem maturidade. E eu tenho certeza que, mesmo eu falando aqui de uma maneira lúcida e objetiva, vai ter gente que tem aquele probleminha cognitivo e vai me xingar. Porque isso já é normal na internet. Se afeta o campo ideológico, seja do pseudo-esquerdista ou do pseudo-direitista, eu já começo ofendendo os dois lados mesmo, porque, para mim, o que acontece? Para começo de conversa, não existe, no Brasil, e atualmente no mundo, é difícil até de apontar isso, mas não existe verdadeiro cara de direita ou de esquerda. Existe gente vestida em alegorias se dizendo de esquerda ou de direita, né? E fora dizer comunista, enfim. Essas coisas não existem mais para começo de conversa. E, para você ter uma discussão madura sobre Estado, sobre política, primeiro que tem que se atualizar, porque a gente está em 2021, e esses conceitos são muito antigos, e hoje, para você ter um Estado que atenda às necessidades da população, ele conjuga ideias de todos os campos ideológicos. Então, não tem essa, que o neoliberalismo é a melhor coisa, que o Estado comunista, que todos eles fracassaram, socialista, enfim. Não é, não é. Esses modelos, assim, que querem ser muito ideológicos, eles não funcionam. Porque, primeiro, que a gente trata com a multiplicidade de pessoas, multiplicidade de demandas, então, as coisas não são simples, assim, de se resolver. Entendeu? E, para você ter uma boa gestão no país, a gente precisa, menos de ficar colocando heróis no poder, e mais colocar um gestor em que nós precisamos que esse cara simplesmente faça o que tem que ser feito, independente, se a população está gostando ou não. Porque, quando eu falo isso, porque, muitas vezes, e essa é a realidade, boa parte das pessoas não faz ideia do que é melhor para o país. É igual, por exemplo, tem gente que acha ruim se investir bilhões em ciência, em tecnologia, porque isso não ajuda a resolver problemas como fome, aquela coisa toda. Só que, na realidade, quando você investe em tecnologia e em ciência, você está, na realidade, produzindo justamente coisas que vão permitir que a humanidade possa sobreviver da melhor forma adiante. Tudo que está na sua mão hoje foi até derivado, por exemplo, até de tecnologia militar, caso de celular, caso de GPS. Então, quer dizer, você investir em tecnologia, independente se ela vai ser fins bélicos ou não, ela é fundamental para que a gente evolua. Então, muitas vezes, só que esse é o grande ponto, por onde você vai investir em coisas como educação, ciência, infraestrutura do país, são coisas que o resultado demora a aparecer. E aí, claro que o país tem que ter coisas de curto prazo, como medidas assistenciais, entendeu? Então, tem que garantir o mínimo para as pessoas, sim. Por isso que a gente fala que o Estado não pode ser uma figura ideológica, ele tem que ser uma figura mais gestora, que é difícil porque a gente está lidando com pessoas também ali. E onde eu quero chegar com isso? Quando a gente fala de Correios, e aí eu vou só levantar meu caso aqui em concreto, por exemplo, aqui eu recebi um monte de encomenda hoje. Só que tem encomenda aqui, que mandaram nessa semana ainda chegou, e o mesmo a pessoa que mandou uma encomenda para mim no mês passado, também chegou hoje. Aí você pensa assim, pô, tá razona, né? E a mesma coisa, tipo, essa semana eu abri três reclamações, de três pedidos distintos, tá? Porque tem coisa que está atrasando muito, né? Tem um encomenda que é para entregar quase que aqui do lado. Eu moro em Petrópolis, a Elden Drago é em Petrópolis, e o cliente é de Cabo Frio, e o bagulho não chegou ainda, né? E aí tem coisa que eu mandei, ou essa semana é PAC, que geralmente é Lentão, e chegou quinta-feira no interior de Minas, que geralmente é para levar as duas, três semanas. Então, quer dizer, a coisa está bem caótica, né? E aí, o ponto é o quê? Todo mundo, você vai lá, independente de conhecimento ideológico, posicionamento ideológico, desculpa, você quer ter, todo mundo hoje está insatisfeito com os Correios do jeito que está. Certo? Isso é uma coisa clara, né? Porém, tá, gente? Aí que entra a questão, o que ronda em relação justamente aos Correios é dizer assim, ah, então tem que privatizar, ou será que a privatização é a solução disso? E aí eu falo que a resposta lá não é tão simples, porque isso implica, aí vem a questão das batalhas ideológicas, porque tem gente que acha que o Estado tem que coordenar tudo e tem gente que acha que o Estado tem que ser mínimo. Aí, vamos lá. As coisas não são assim, tá? Então, essa coisa de querer resolver tudo com posicionamento ideológico não funciona. Isso mostra a falta de maturidade para pensar a política do nosso país. Os Correios, por exemplo, são uma instituição, é uma instituição que se você pegar qualquer outro país, até de primeiro mundo, existe público. E você tem países que são extremamente liberais, neoliberais, com pouquíssima coisa sobre o poder do país. Mas Correios não costuma ser isso. Por quê? Aí eu te falo duas questões. Primeiro, por conta do conteúdo que é trabalhado ali, o material que tem privacidade, que é algo que você simplesmente, você está passando principalmente informação ali direto, aí você vai dizer, ah, mas pô, isso aí é privado, não vai fazer. E aí eu também concordo que isso é até uma coisa minoritária. Mas a segunda questão, aí sim que é importante, é quando você tem um Correio específico público, você permite com que esse serviço tenha pelo menos um patamar de controle de preço. Quer ver uma coisa? A gente ainda está vivendo num país que é muito complicado na questão tributária, né? Que tudo é super caro. Mas os nossos Correios, ironicamente, são dos mais baratos do mundo. Isso porque tem subsídio do Estado para isso. E isso ocorre também em outros países. Mas mesmo assim, tem país que, tanto o público quanto o privado, é bem mais caro que aqui. Ok, esse talvez para mim seja o grande cerne. Se a gente privatizar hoje os Correios, eu garanto a vocês que, se hoje uma carta registrada, a base dela está na faixa de uns R$10, ela vai para uns R$30, R$40. Se o Minipack está R$20, vai para R$40, R$50. Então é mais ou menos a questão que vai chegar. E aí você consegue... E aí, não precisa falar de outras questões. Isso aí é o suficiente para você arrebentar e atrasar, em vez de ajudar a avançar o... vamos dizer assim, a nossa... nossos serviços. Aí você fala, pô, mas o Mercado Livre faz aquela coisa. Mas olha só, o Mercado Livre, ele atende restrito aos clientes dele. Ele não atende todos os serviços de todo mundo. E existe o grande problema, tá, gente? Que muita empresa, todas, aliás, vamos dizer assim, todas as empresas privadas de uma energia, elas não têm alcance nacional igual o Correio tem. Porque o Correio acaba, por sendo uma entidade pública, uma empresa pública, ele atinge pelo menos todos os lugares. Mal e porcamente, mas atinge. O grande problema dos Correios é o seguinte. A real é, existe uma necessidade ideológica para atender a insatisfação da população de privatizar os Correios. Mas o fato para resolver os Correios era muito mais simples. Que não é simplesmente fazer uma privatização que vai encarecer o serviço. Pode até melhorar, mas eu te garanto que vai encarecer. Era só o Estado, tá? Era só, mas não é tão simples assim. Mas é a gestão correta dele. Que é o quê? Atualizar, né? Que tem muito hoje funcionário que está se aposentando e você tem uma defasagem de funcionários muito grande. Ou seja, precisa contratar mais gente para os Correios. E não tem jeito, porque o Correio é um serviço que ainda demanda mão de obra de pessoas. Não dá para ficar substituindo por máquina. E sanar os problemas, a parte da aposentadoria, da aposentadoria lá dos Correios, enfim, do fundo de pensão deles, aquela coisa toda. Se você fizer as contas, o Estado tem dinheiro sobrando para resolver isso. Por que eles não resolvem isso? Primeiro que a gente sabe que infelizmente a gente tem um Estado super corrupto. E novamente, segundo, porque não se discute a coisa de um jeito sério. Se discute, a intenção é fazer medidas populistas para agradar quem está assistindo. Aí não é. Aí o que eu falo para vocês. Vejam bem. Eu não sou um cara que tende a ter uma visão para, vamos dizer assim, socialista da coisa. O meu canal é o conteúdo financeiro. Só que, o meu entendimento, é que para você resolver o nosso problema, do caso dos Correios, não é necessariamente uma medida populista. Ou seja, não é simplesmente privatizar. Privatizar não vai resolver o nosso problema. Privatizar provavelmente vai trazer outros problemas para a gente, no caso específico dos Correios. Só que, eu não vejo as pessoas cobrando isso do Estado. O grande problema que me preocupa com uma situação dessa com o nosso Correios, é que a gente está vendo muita gente querendo se engajar politicamente, mas não engajar politicamente do jeito correto. As pessoas querem apenas vestir uma camisa de futebol, vestindo uma escolha ideológica. Para mim, é extremamente vazia, não soluciona nada. A única maneira certa da gente fazer política é a gente entender que não é você ser pró político, pró outro, uma ideologia tal, uma ideologia outra. É nós contra eles. Quem são nós? Nós, todos cidadãos, temos que pensar o que é melhor para a gente e bater na tecla daquilo que é melhor para a gente. Então, o que precisa acontecer? A gente precisa ter uma consciência mais de política ligada à cidadania e menos de política ideológica. Entendeu? Então, a gente precisa refletir sobre os problemas que acontecem com o nosso país da forma que aquilo afeta nós como um todo. Tá? Enquanto a gente tratar a política dessa maneira como a gente vem tratando tudo religião tudo como futebol ou seja, como time A versus time B a gente não vai evoluir o nosso país vai continuar tendo problemas a gente precisa de reformas que até hoje não foram feitas né? A gente precisa de obviamente de um estado ao mesmo tempo que seja menos custoso e mais eficiente e pra você ser menos custoso mais eficiente não é simplesmente sair privatizando tudo a moda bangu tem que ter um critério pra isso e tem coisas que não necessariamente são melhores privatizando que é o exemplo do correio só que enquanto a gente ficar discutindo esses tipos de assuntos no campo ideológico nada vai se resolver tá? Então esse vídeo ele é basicamente só pra trazer essa reflexão de que assuntos como esse que afetam o nosso cotidiano porque correio é algo que afeta todo mundo que mexe com card game físico né? Seja você lojista se você meramente jogador que tá trocando carta com os outros ou que você tá esperando a sua encomenda chegar tá? E aí esse vídeo é só pra dar pra vocês sem querer entrar no mérito com quem você concorda politicamente ou não mas eu acho que a única maneira correta de se pensar política é como cidadania política como tomar um partido uma ideologia não dá certo porque você tá deixando de pensar no coletivo como cidadão pra pensar nos interesses específicos de um determinado grupo político tá? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo né? Quem não gostou enfim não posso fazer nada né? Deixa aí de se inscrever curtir o canal e fica aí esse pequeno vídeo aí pra vocês refletirem beleza? Então é isso aí até a próxima Tchau